Bianca Varros era uma artista talentosa na área da moda e estava fazendo um curso de empreendedorismo para criar a sua própria empresa e viver da arte que produzia. Ela tinha muitos sonhos e planos para o futuro e as amigas do curso sempre a viam com muita energia para conquistá-los. Porém, um certo dia, durante a apresentação de um trabalho, suas colegas perceberam uma forte maquiagem no rosto de Bianca. O pó no rosto disfarçou, mas não escondeu as marcas do que ela estava sofrendo. Seu namorado era um homem ciumento e possessivo e a mulher tentava de tudo para se livrar dessa relação. Quando ela finalmente conseguiu terminar o relacionamento e criar coragem para denunciar o ex, o homem cometeu uma monstruosidade. Mas, antes de acompanhar esse caso, eu vim aqui com a Elsa para apresentar o meu canal para vocês. Meu nome é Bianca Marcheso e eu faço vídeos de casos criminais aqui para a plataforma, voltados para o tema de feminicídio e violência contra a mulher em geral. Eu tenho mais de 170 casos inéditos aqui na plataforma, então se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum desses vídeos que saem de terça e sexta às 8 horas da noite. Também, clica no botão do gostei aqui embaixo porque me ajuda muito na divulgação e me segue lá no meu Instagram que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Lembrando que o intuito dos meus vídeos é conscientizar as pessoas sobre a violência contra a mulher e não deixar com que as vítimas de feminicídio sejam esquecidas. Então, se você tem algum caso que você queira ver aqui no canal e que se encaixe nessa proposta, comenta aqui embaixo para que eu possa trazer em um vídeo futuro. Todos recados dados, bora para o vídeo! Bianca Mayara Varros tinha apenas 29 anos quando tudo aconteceu, em julho de 2018. Na época dos fatos, ela morava com os pais em Itoupava Central, um bairro de Blumenau, Santa Catarina, que se destaca pela produção agrícola e pecuária. Bia, como era conhecida, era uma artista muito talentosa e uma empreendedora em ascensão. Ela se formou em design de moda e estava tirando do papel o sonho de viver da arte que produzia. A Bianca tinha muitos planos e energia de sobra para concretizá-los. Queria deixar o trabalho fixo em uma empresa da cidade, onde desenvolvia estampas para ganhar dinheiro fazendo o que mais lhe dava felicidade. Começou um curso de estruturação de negócios no início de 2018 e já estava conquistando seus primeiros clientes. Durante o curso, Bia acabou sendo demitida do emprego, mas contou com a ajuda das amigas para se reerguer. Profissionalmente, a situação estava evoluindo bem, pois a Bianca era realmente muito talentosa. Além da vida profissional, a vida pessoal dela também ia bem. Ela era muito amada pelos pais e pelo irmão mais velho. Há cerca de um ano, Bianca conheceu seu futuro namorado, um homem chamado Everton Palbinotti de Souza, de 32 anos. Ele trabalhava como motorista de aplicativo e era visto como uma pessoa boa, pacífica e querida pelas pessoas ao redor. Quando eles anunciaram oficialmente a relação, Bianca contava para a família e para as amigas que, finalmente, havia encontrado uma boa pessoa para se relacionar. Ela descrevia Everton como uma pessoa maravilhosa. E todos que o viam por fora não teriam porquê discordar disso, já que Everton, em seu perfil no Instagram, postava fotos e declarações apaixonadas. A mãe de Bia, Sônia Varros, o tratava como um filho. Ele era muito bem recebido na casa da família em Itoupava Central, chegando, inclusive, a morar lá durante um tempo. Para não pagar em aluguel, Sônia disponibilizou uma parte do imóvel para a filha viver com o namorado durante um período. Depois disso, o casal foi morar junto em Balneário Camboriú, se distanciando um pouco da família e dos amigos. E foi aí que o relacionamento dos dois começou a desandar. Everton passou a se mostrar uma pessoa agressiva e ciumenta. Ele confiscava o celular de Bia e monitorava todas as mensagens que ela recebia. Quem conhecia o casal jamais suspeitaria dessas atitudes, e muito menos do que vem agora. Em um dos últimos encontros com as parceiras do curso de estruturação de negócios, durante a apresentação do trabalho final do curso, a maquiagem forte chamou a atenção das amigas. O pó no rosto disfarçou, mas não escondeu as marcas do que ela estava sofrendo. Bianca desabafou com as amigas e contou que já estava apanhando há algum tempo. Everton chegou a cortar a mão da mulher e asfixiá-la. Em uma certa ocasião, enquanto estavam no estabelecimento no centro da cidade, o casal teve uma briga por questão de ciúmes. Dentro do carro, ele colocou a cabeça de Bianca no meio de suas pernas e começou a bater. Por conta disso, sua boca ficou machucada e o seu olho ficou roxo. Bia tirou foto de como seu rosto ficou e enviou para as amigas. Inclusive, nesse mesmo dia, ela pediu para ir para a casa da mãe. O Everton a levou até a frente da casa, mas fez a volta e levou ela para o apartamento. Lá, as agressões continuaram. Essas situações ocorreram tanto que as amigas possuíam um dossiê de arquivos. Sônia, a mãe de Bia, não percebeu que a filha poderia estar sofrendo nas mãos do Everton. Ela nunca desconfiou. Até porque eles não moravam mais com ela, então a família nunca presenciou nenhuma cena. Até que, ao conversar com as amigas, Bianca estava decidida a pôr um fim no relacionamento. Era hora de pensar mais em si, focar no trabalho e deixar para trás o relacionamento tóxico que vinha suportando. Encorajada pelas amigas, Bianca passou a falar cada vez mais sobre o que passava e começou a entender sobre o direito das mulheres e a liberdade feminina. Aos poucos, ela passou a atuar como defensora dos direitos das mulheres, chegando a pintar em um muro de um prédio de co-working o rosto da artista Frida Kahlo. Bianca estava encantada com a história da mexicana. A libertação pessoal culminou no fim do relacionamento, a menos de um mês antes do ocorrido. Bianca escreveu nas suas redes sociais que queria manter o espírito perseverante, livre e forte. Para as amigas, as asas do sucesso incomodaram o parceiro, que vivia imerso em sentimentos de posse. A mulher, então, deixou o apartamento onde morava com o companheiro. Tentou se afastar sem brigas e sem envolver a polícia, apesar de tudo que tinha passado nos meses anteriores. Ela contou para a mãe sobre o que tinha passado e voltou a morar com ela em Itoupava Central, 15 dias antes do crime. Porém, Everton não aceitou o fim da relação e passou a perseguir e ameaçar a ex-namorada. Um dia antes do ocorrido, o homem se dirigiu até a casa de Sônia e chegou a chorar em seu ombro dizendo que faria de tudo para reconquistar a filha dela. Nesse mesmo dia, Bianca foi com Everton até a imobiliária para resolver questões de contrato de aluguel do apartamento onde os dois viveram. Depois que saíram do local, ele a obrigou a ir até o apartamento. Bia tentou sugerir que resolvessem aquilo por WhatsApp, mas ele negou. Eles então começaram a discutir. O Everton sacou uma arma apontando para sua cabeça, dizendo que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém e que ela só iria sair do apartamento dentro de um saco preto. Bianca ficou desesperada e implorou para que o ex a deixasse ir, mas ele continuava dizendo que iria tirar a vida dela e depois a dele. A mulher então se sentiu obrigada a dizer que reataria o relacionamento e ele acreditou que os dois se encontrariam no dia seguinte. Antes de ela sair do carro, Everton fez uma última ameaça. Disse que ia fazer uma merda na frente da mãe de Bianca. No dia seguinte, a mulher gravou um áudio para um amigo do casal, pedindo para que ele conversasse com Everton, para que ele parasse com aquele comportamento. No áudio, ela relata tudo o que sofreu no dia anterior e dá a entender que iria denunciá-lo para a polícia. Ela também diz que estava na casa da mãe e não sabia mais o que fazer. Infelizmente, já era tarde demais. Uma hora e meia depois, uma tragédia iria acontecer. Nesse dia, 25 de julho de 2018, Everton soube que a ex registraria um boletim de ocorrência e foi até a residência dela portando sua arma. Ele pulou um muro da casa que dava para um quintal. Sônia, mãe de Bia, estava varrendo algumas folhas quando se deparou com o ex-genro. Atrás dela, estava Bianca, que ao perceber a presença de Everton, perguntou se ele estava armado. A partir daí, tudo aconteceu muito rápido. Naquele momento, ele sacou a arma e perseguiu a vítima. Sônia até tentou impedi-lo, mas ele a derrubou. Bianca correu em direção ao banheiro na tentativa de se trancar lá dentro. Mas, infelizmente, enquanto corria, ela acabou se desequilibrando, pois estava usando pantufas. E mesmo chegando até o banheiro, ela não conseguiu trancar a porta. Everton entrou no cômodo e disparou uma vez contra ela, atingindo sua cabeça. A mãe de Bia tentou socorrê-la, mas não havia mais nada para fazer. Ela faleceu na hora. Depois de cometer o crime, Everton fugiu, mas ele decidiu se entregar na delegacia um dia após o ocorrido, por volta de 10 horas da noite. Ele se dirigiu até a central de polícia civil e admitiu a autoria do crime. Mas, como não foi preso em flagrante, ele não poderia ser apreendido. Isso porque o pedido de prisão preventiva ainda não havia sido acatado pela justiça. No momento que ele se apresentou, a polícia não estava autorizada a efetuar a detenção, pois não havia sido autorizada pelo poder judiciário. Por isso, ele foi liberado e voltou para casa. Porém, aproximadamente 30 minutos depois da sua liberação, o mandado de prisão foi expedido e ele foi preso um dia depois. Ele chegou na delegacia de cabeça baixa, bermuda e chinelos. Ao ficar durante alguns segundos diante dos jornalistas, ele apenas disse, fiz e vou pagar. Everton foi encaminhado ao presídio regional de Blumenau, onde ficou durante o andamento das investigações. No seu depoimento, ele disse que utilizou um revólver calibre .38, que possuía há cerca de um ano. Depois, jogou a arma no rio, assim como seu próprio celular. Durante a investigação, também foi descoberto que o homem já teria ameaçado com uma arma outra namorada em 2014. Após um ano e dois meses apreendido, o julgamento ocorreu no dia 23 de outubro de 2019, no Fórum de Blumenau. O plenário ficou lotado, com a família e amigos da vítima, além dos pais de Everton. Pessoas fizeram fila do lado de fora, aguardando o surgimento de alguma vaga para conseguir entrar e acompanhar o júri. Após o depoimento de muitas testemunhas, a fala mais comovente foi a da mãe da Bia, Sônia, que presenciou o crime, e disse que antes do crime, enxergava Everton como um filho. No depoimento dele, disse que ele se arrependia de ter cometido o crime, e que não era um monstro que as pessoas pensavam, mas sim um ser humano, trabalhador e honesto. O resultado do julgamento saiu perto das 10h30 da noite, e condenou Everton Balbinotti de Souza a 26 anos de prisão em regime inicialmente fechado pelo feminicídio de Bianca. Infelizmente, uma outra infelicidade aconteceu em dezembro de 2020. Sônia, a mãe da Bia, faleceu. Ela tinha 70 anos e sofreu uma parada cardíaca. Pelo menos, ela conseguiu ver a justiça sendo feita e viu Everton atrás das grades. O crime repercutiu muito, não só no estado de Santa Catarina, como em todo o Brasil. Muitas mudanças ocorreram em Blumenau desde a perda da Bia, e eu vou citar algumas delas para vocês. Um projeto da Câmara de Vereadores virou lei ainda em 2018, nomeando a praça do bairro Itoupava Central, próxima à casa onde Bianca cresceu com os pais, de Bia Varros. Foi inserida também no calendário de eventos do município o Dia de Luta contra o Feminicídio, onde o objetivo é estimular a discussão sobre o tema após o crime contra Bianca. O Instituto Bia Varros foi criado em homenagem à designer com o objetivo de ajudar mulheres vítimas de violência. O grupo, formado por cerca de cinco amigas da Bianca, promove oficinas para ensinar ofícios e tentar desvincular as vítimas dos agressores. Bianca lutou insistentemente pelo fim do seu relacionamento tóxico, e um de seus objetivos de vida era abrir um instituto onde ela pudesse ajudar mulheres a sair do estado de vulnerabilidade e perigo. Mas não houve tempo para isso, então, como homenagem, suas amigas fundaram o Instituto Bia Varros. Outra atividade do Instituto são as palestras feitas em empresas. Temas mais corporativos, como a série no trabalho, também são abordados. Uma outra homenagem feita para a mulher foi a pintura na parede da Delegacia da Mulher, da Criança e do Adolescente, no bairro Velha. A parede agora é coberta pela imagem de Bianca. Dias depois do crime, Bia participaria de uma roda de conversa de mulheres organizada por ela e por algumas amigas. Infelizmente, ela não participou da roda, mas suas amigas decidiram manter a data em homenagem a ela. Unidos pela dor e pela revolta, familiares, amigos e até mesmo quem não conhecia Bianca foram até o Coworking, onde aconteceria a reunião, que durou aproximadamente uma hora. Seus pais participaram da conversa e ficaram emocionados com a comoção. Eles disseram, olha o que ela está fazendo, reunindo tanta gente dois dias depois de ser morta. A minha filha está viva. Após uma forte salva de palmas e abraços, os participantes foram embora, agarrados à ideia de que é preciso fazer mais para evitar que histórias como a de Bianca se repitam. Que a gente consiga transformar essa tragédia em amor, em educação e em apoio. As pessoas gritaram em coro. E essas são as últimas notícias que temos do caso. Bianca Mayara Varros foi mais uma vítima de feminicídio que aconteceu aqui no Brasil. Bom, gente, esse foi o caso do Coworking. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo alguma mensagem de apoio para as famílias das vítimas, que às vezes assistem aos vídeos. Curte, comenta e compartilha para apoiar o meu trabalho. E também me segue lá no meu Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto